Luiz, o poderoso chefão Os meus amigas falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Sabes não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai amor, ai amor, amor Ai amor, ai ai amor, amor Luiz, o poderoso chefão É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Sabes não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai amor, ai amor, amor Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor, amor Luiz ou poderoso chefão Atenção almoçada Vamos ali embaixo da peste Luiz ou poderoso chefão Minha morena, venha pra cá Pra dançar chota e se deite meu cangote Pode vestilar Tu és mulher pra homem nenhum Boca defeito Por isso saste feito Com o bom seu coração Vem cá cintura fina Cintura de vilão Cintura de menina Vem cá meu coração Vem cá cintura fina Cintura de vilão Cintura de menina Vem cá meu coração Quando eu abarco essa cintura de vilão Fico fria, refiado Vá de morto e paixão E fecho os olhos Quando sinto teu calor Pois que a panca só foi feita Próximo do amor Vem cá cintura fina Cintura de vilão Cintura de menina Vem cá meu coração Vem cá cintura fina Cintura de vilão Cintura de menina Vem cá meu coração Luiz ou poderoso chefão Minha morena, venha pra cá Pra dançar chota e se deite meu cangote Pode vestilar Tu és mulher pra homem nenhum Vou trazer feito Por isso acho feito Com o bom seu coração Vem cá cintura fina Cintura de vilão Cintura de menina Vem cá meu coração Vem cá cintura fina Cintura de vilão Cintura de menina Vem cá meu coração Quando eu abarco essa cintura de vilão Fico fria, refiado Vá de morto e paixão E fecho os olhos Quando sinto teu calor Pois que a panca só foi feita Próximo do amor Vem cá cintura fina Cintura de vilão Cintura de menina Vem cá meu coração Vem cá cintura fina Cintura de vilão Cintura de menina Vem cá meu coração Vem cá cintura fina Cintura de vilão Cintura de menina Vem cá meu coração Vem cá cintura fina Vem cá cintura fina Cintura de menina Vem cá cintura fina Vem cá cintura fina Já chegou contando as horas, bebeu água e põe simbora, ele se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e põe simbora, ele se despediu de mim Ele se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu água e põe simbora, ele se despediu de mim Se assossega o coração, e se morrer nascerá Vai se um dia mais venha o mundo, aí então para ele voltar Pega o potinho, a quartinha, bota o fogo na timarinha, que ele vai se declarar Pega o potinho, a quartinha, bota o fogo na timarinha, que ele vai se declarar Luiz, um poderoso chefão Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu algo e foi simbora, nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu algo e foi simbora, nem se despediu de mim Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim Já chegou contando as horas, bebeu algo e foi simbora, nem se despediu de mim Já chegou quando eu não vou, teve o alto e quase morreu, ele diz que tentou de mim Quer sossegar agora sim, esse amor é na terra Vai se um dia mais venha o mundo, aí ele dá o para ele voltar Pega o potinho e a partinha, bota o fogo na tubarinha, que ele vai se declarar Pega o potinho e a partinha, bota o fogo na tubarinha, que ele vai se declarar Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim Já chegou quando eu não vou, teve o alto e quase morreu, ele diz que tentou de mim Já chegou quando eu não vou, teve o alto e quase morreu, ele diz que tentou de mim Quer sossegar agora sim, esse amor é na terra Vai se um dia mais venha o mundo, aí ele dá o para ele voltar Pega o potinho e a partinha, bota o fogo na tubarinha, que ele vai se declarar Pega o potinho e a partinha, bota o fogo na tubarinha, que ele vai se declarar Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Vem morena pros seus braços, vem morena, vem dançar Quero ver porré que é branco, quero ver porré que é branco Quero ver porré que é branco, quero ver porré que é branco E esse teu suor sargado É gostoso e tem sabor Com o teu corpo suado Com esse cheiro de flor Tem um gosto temperado Com os temperos do amor Luiz o poderoso chefão Vem morena pros meus braços Vem morena vem meus braços Quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrar Nesse teu suorado E vem no pé do meu pescoço Arregia o dojo da gente Faz o velho E esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor Hoje o teu corpo suado com esse cheiro de fulor Tem um gosto temperado dos temperos do amor E Marina vem dançar E esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor Hoje o teu corpo suado com esse cheiro de fulor Tem um gosto temperado dos temperos do amor Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina Carolina, Carolina foi pro samba Carolina, pra dançar no trem Carolina, todo mundo é caidinho Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Carolina, Carolina Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Luiz, o poderoso chefe Carolina Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia quis dançar Carolina Só por causa do cheiro Carolina Todo mundo tava lá Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife deu na dança Carolina E no fim também cheiravam Carolina 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 E no fim também cheiravam Carolina 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 Aí chegou o dono da casa O dono da casa Chegou com a mulher Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina Vem cá O povo anda falando aí Que a senhora tem um cheiro diferente É verdade Ô Não sei disso não A invenção do povo A invenção do povo É Então dá licença Carolina Carolina Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o tempo chão Carolina Eu também dá luxeirinho Carolina E o fungário tão tão bom Carolina Carolina Luiz O poderoso chefe Carolina Carolina E o fungário tão tão bom Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o tempo chão Carolina Eu também dá luxeirinho Carolina E o fungário tão tão bom Carolina 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 E o fungário tão tão bom Carolina 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 E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Onde sonhei que estava aí, moçou Parecia até um preto, mas aquele caio não cai Entra a costa, posta do deus agora Na cansa do bossado, não fica com o couldата fora Entra a costa, posta do deus agora Já dançamos com o saco, porque vai botar agora É Luiz, o poderoso sertão Onde eu sonhei que estava em musgo Dançando pagode dos na boate com o saco Onde eu sonhei que estava em musgo Dançando pagode dos na boate com o saco Parecia até um preso naquele carinho do pé Parecia até um preso naquele barinho do pé Parecia até um preso naquele carinho do pé Parecia até um preso naquele barinho do pé Entra a goza, goza do Deus agora Na taça do goza, não fica a goza do cor Entra a goza, goza do Deus agora Na taça do goza, não fica a goza do cor É Luiz, o poderoso sertão Onde eu sonhei que estava em musgo Dançando pagode dos na boate com o saco Onde eu sonhei que estava em musgo Dançando pagode dos na boate com o saco Parecia até um preso naquele carinho do pé Parecia até um preso naquele barinho do pé Parecia até um preso naquele carinho do pé Parecia até um preso naquele barinho do pé Entra, goza, goza do Deus agora, batalha dos gozados ficando o sábado Entra, goza, goza do Deus agora, batalha dos gozados ficando o sábado Entra, goza, goza do Deus agora, batalha dos gozados ficando o sábado